Olá, sejam muito bem-vindos. Já estão chegando, já tô vendo aqui o pessoal entrar. Oi, tudo bem? Gratidão, que bacana, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui no Helene Responde. Oiê! Muito bom. Gratidão, obrigada, obrigada, obrigada. É muito legal ficar vendo ali os recadinhos de vocês. Bem-vindos ao Helene Responde. Ultimamente eu tenho aparecido bastante, né, gente, ao vivo aqui com vocês. Ontem a gente estava no Isto é Real, nossa live show, que foi muito bacana mesmo, que é o quadro que nós criamos para que a gente possa, como é que eu posso falar? Evidenciar histórias reais, né, porque é interessante, porque como se só tivesse live ou então convidados importantes, especiais, né, e eu queria fazer algo onde os meus convidados, eles não são menos importantes, né, mas eles são tão especiais quanto as pessoas conhecidas, reconhecidas. Então a gente criou, para quem não sabe, o Isto é Real, que é o live show, que é o Isto é Real, é histórias reais de pessoas reais iguais a nós, iguais a vocês. Então essas são as nossas celebridades nesse quadro, né, que a gente teve ontem e os meus convidados nesse quadro é exatamente vocês, né, que tem uma história linda para contar, que querem inspirar e transformar outras pessoas e eu sei que se nesse momento você não tem, ao ver essas pessoas participando do Isto é Real, você vai dizer um dia eu vou estar naquele quadro, um dia eu vou ser entrevistado pela Elaine como um exemplo, né, para transformar outras pessoas e isso vai te manter olhando para lá. É para lá que eu estou indo, vai te manter focado o tempo todo. Então onde a gente inaugurou o Isto é Real, vai ter essa semana de novo. Hoje eu estou aqui com a Elaine Responde, né, então é muito bacana a gente estar se encontrando várias vezes aqui ao vivo. Então, gente, esse é o Elaine Responde, é o Tapa Quântico, né, e nós vamos falar hoje sobre, de novo, de novo, de novo, de novo, né, sobre escassez e prosperidade e eu também já quero pedir para vocês qual que é a dúvida de vocês, o que vocês querem com que eu respondo aqui. Então coloca ali o hashtag Elaine Responde, quando a gente terminar aqui o quadro, vão lá para o Instagram, colocam o hashtag Elaine Responde, a perguntinha de vocês, até para os próximos Elaine Responde, tá? Eu estou vendo vários comentários aqui de pessoas que assistiram ontem o Isto é Real e que acharam bem legal. É lindo, né? Ele não tem nada combinado, as pessoas falam o que quiserem, é bem descontraído, bem confidencial também. Perceberam que eu fui contando coisas também sobre a minha vida. Fazia muito tempo mesmo que eu queria criar ele, eu queria com que as minhas celebridades, com que os meus convidados fossem pessoas iguais a nós. Sabe por que eu queria muito fazer esse quadro, gente? Porque quando eu estava lá, na escassez, precisando mudar a minha vida, não era como é hoje. O mundo mudou muito nos últimos cinco anos. Quem concorda ali comigo? Em cinco anos nós evoluímos o que talvez nossos pais demoraram uma encarnação inteira. O que antigamente demorava 30, 50 anos, a gente evoluiu em cinco. A informação hoje, ela chega muito rápido e nos transforma muito rápido. Você sabe por quê? Porque acontece o seguinte, ó, como o nível da frequência do planeta, a frequência do Brasil, a frequência da Terra está aumentando, como que a frequência aumenta? A frequência aumenta pela mente coletiva. Vamos falar de uma outra maneira. Quantas pessoas, por exemplo, me acompanham, acompanham outros treinadores e mudaram? Mudaram os seus pensamentos, passaram a vibrar o amor, vibrar gratidão, vibrar perdão. Então, isso faz com que na atmosfera a energia, a frequência está sendo modificada de uma forma muito acelerada. Então, cada pessoa que muda a sua frequência, né, está impactando a energia do planeta. Então, aí chega um outro ponto, que é o seguinte, quanto mais pessoas despertam, quanto mais pessoas modificam, né, transmutam, mudam a polaridade das suas energias, coletivamente, a energia está alta. Então, aquela pessoa que está dormindo na Matrix, ela recebe o impacto da transformação diferente do que antigamente. É como se antigamente poderia demorar 50 anos para ela enxergar a realidade. Meu Deus, o mundo é assim, o que eu estou fazendo? O que hoje, essa transformação acontece mais instantaneamente, porque, devido às pessoas, nós, nós, se você está aqui, é por você também, porque nós estamos vibrando numa frequência superior, um pouco mais elevada do que essas pessoas, mas nós impactamos elas. A nossa energia faz com que elas despertam mais rapidamente. Então, o mundo em 5 anos, ele teve uma evolução, uma revolução muito grande, que equivale a 6 anos, a 100 anos de expansão da consciência. Então, perceba que o meu processo de expansão, ele é lá de 6 anos atrás, 7 anos atrás, só 6 anos atrás, e eu não tinha com quem estudar, não tinha um especialista na internet me ensinando. Existiam pouquíssimas pessoas e que naquele momento que eu estava no caos, eu nem conseguia acessar, eu nem enxergava essas pessoas, né? Então, e olha agora, quantos modelos, quantas pessoas você segue, quantas pessoas você admira que, de alguma forma, estão te ensinando algo. Essas pessoas estão agora, elas também evoluíram. Então, hoje, a informação chega até nós, entram nos nossos neurônios, no nosso corpo, como verdade, de uma forma muito acelerada, né? Então, isso faz com que a gente também evolua muito rápido. E onde eu queria chegar com isso? Quando eu estava lá no caos, né? Eu não tinha um treinador, alguém que eu pudesse aprender algo. Essas pessoas não existiam ainda, né? Então, eu demorei 5 anos, foram 5 anos de sofrimento. Só que algumas pessoas, por exemplo, Tony Robbins, Deepak Chopra, sei lá, algumas pessoas, até mesmo Luiz Reim, né? Que eu olhava como modelos, né? De transformação, modelos pra eu querer ser e fazer igual. Eu olhava pra eles e, ao mesmo tempo, me desmotivava. Porque estava tão distante de mim a minha realidade e a realidade deles que eu pensava, eu nunca vou conseguir. Eu não vou conseguir ser que nem eles. Eu não vou conseguir chegar perto deles. Eu não vou conseguir chegar nem perto do que eles fizeram, porque está muito longe. É como se eu fosse um ninguém e eles fossem deuses. Então, o fato de algumas pessoas que eram as minhas modelagens, né? As pessoas que eu admirava, que eu amava, que eu me inspirava, eu percebi eles muito distante da minha realidade, eu não me motivava a mudar, a fazer aquilo. Então, onde eu quero chegar? O Isto É Real, esse quadro que eu entrevisto pessoas, seguidores, alunos que foram transformados, é pra você sentir que está pertinho de você. Não é longe, é muito distante. O que eu quero te mostrar o tempo todo é que eu sou igual. É que eu sou igual a você. Eu estou aqui encarnada, também tenho problemas. O que me diferenciou foi o que eu aprendi, a frequência que eu estou vibrando, como que eu resolvo tudo isso. E quando você assiste um colega, uma pessoa com uma história semelhante, e você vê que ela é igual a você, você diz, caramba, eu posso, eu consigo. Porque está mais próximo da tua realidade. Então, é pra isso que ele foi criado. Porque lá na minha época, era muito distante as pessoas, né? E eu quero te mostrar que tudo é muito fácil. Desde que você faça o que está sendo ensinado, desde que você compreenda. Então, essas pessoas servem de inspiração pra que você entenda. Se ela conseguiu, eu consigo. Se uma pessoa no mundo conseguiu, eu também posso. Se a Elayne conseguiu, eu também posso. Então, não é só a Elayne, a tua treinadora, falando, né? Que parece que a Elayne está distante, aconteceu com ela, mas comigo nunca vai acontecer. Eu quero trazer pessoas que possam te inspirar e pra que você possa ser cada dia, cada minuto, cada segundo, melhor do que você é agora. Então, vamos para o tapacoante, vamos para a Elayne Responde. Me fala aí, Johan, qual é a pergunta que está lá no Instagram. Aqui. E vocês vão fazendo pergunta aí, tá? A pergunta é, como acreditar nos meus sonhos se eu estou na escassez? Ó, como acreditar nos meus sonhos se eu estou na escassez? Óbvio que antes de responder a pergunta, a Elayne vai fazer uma pausa de novo pra falar sobre o Holocine. Nessa quinta-feira, a Kryon, muito bom. Eu também amo o Kryon, um dos meus mestres aqui, a Sensos. Olha só, nessa quinta-feira, é... Como é que a gente... estreia. Nessa quinta-feira estreia o Holocine. Quem já se inscreveu, levanta a mãozinha. Quem não se inscreveu, grita aí. Nessa quinta-feira, inicia o filme Co-Crie Sua Nova Vida, o Holocine, gratuitamente. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre essa pergunta, nós vamos aprofundar lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, só para expandir a consciência de vocês e deixar vocês uma expectativa muito legal de ir para o próximo nível a partir de quinta-feira com o Holocine. E lembrando, gente, que eu gosto de deixar tudo bem claro, eu tenho uma linguagem muito sincera e muito aberta com todos vocês que me seguem, vocês sabem. O que é o Holocine? O Holocine é o teu test drive, né? É o Holocine, ele antecede o Holococriação, o meu treinamento fechado, que é o Holococriação de Sonhos e Metas, a única turma de 2019, é o Holocet. Então, antecede a abertura do Holocet. Então, o Holocine, ele foi pensado estrategicamente como um treinamento completo, assim, em criação da realidade, em cocrição à nova vida. Porém, se você quiser continuar aprendendo, se você quiser para o próximo nível da tua vida aprender profundamente as técnicas de reprogramação mental, você tem o Holococriação. Mas o Holocine, ele foi criado gratuitamente em cinco partes, revelando cinco cadeados mentais. Além de revelar, eu vou te dar a chave, você vai fazer a técnica para abrir sua vida. Então, eu tenho certeza que vocês vão para o próximo nível e você tem mais um nível, que é o teu salto quântico de consciência para quem quer continuar, quer aprender, quer realmente ir além dos seus limites, criar uma vida realmente, se tornar um Holococriador, o dono da sua vida. Aí, nós temos a abertura do Holocet em sua única turma de 2019, tá bem? Então, olha só, a pergunta de hoje, para a gente só clarear a mente, porque para não tirar todo o brilho de quinta-feira no Holocine, né? É como ter prosperidade, mesmo vivendo na escassez. É a mesma pergunta. Ou então, como que eu saio? Como que eu posso vibrar prosperidade, mesmo vivendo na escassez? Essa pergunta, ela já foi me feita várias vezes. Normalmente, quando eu dou entrevista para alguém, sempre fazem essa pergunta. E eu acho que assim, ó, por exemplo, como que eu fiz comigo? Como que eu consegui vibrar prosperidade, mesmo sem ter o que comer? Porque uma coisa é, Elaine, linda e maravilhosa, chegar aqui e dizer, é assim que tem que fazer. E vocês falarem, mas tu nunca passou por isso. É fácil falar para quem não está vivendo aquilo? Eu posso falar porque eu passei por lá. Então, tudo aquilo que eu ensino, o próprio Holococriação é minha vida. Todos os exemplos que eu dou no Holococriação, a minha história é o Holococriação. Então, eu sou a pessoa que precisei passar por isso. Eu precisava abrir a minha geladeira sem ter comida para os meus filhos comerem e vibrar prosperidade. Mas o ponto todo está como que eu consegui fazer isso? Como que se faz isso? Então, eu cheguei à conclusão, eu não tenho como responder como se faz isso. Mas eu quero responder como que eu fiz isso. Porque eu acho que eu seria mais assertiva se eu fosse para esse contexto de resposta. Eu acho que o principal ponto para mim foi entender, acreditar e ter fé como realmente funciona a realidade. Para mim, esse ponto foi determinante. Inclusive, eu contei isso porque eu não vou poder entrar toda nessa história de novo porque também falo sobre isso no Holocine. Mas tem um vídeo no meu YouTube, agora, aquela live que foi feita nessa semana passada, lembra? Tem, gente, um vídeo da semana passada no meu YouTube que eu falo sobre isso para você ir lá e aprofundar mais, tá? Até porque, de novo, esse é um conteúdo do Holocine. Então, a partir de quinta-feira, você tem cinco vídeos que você vai se tornar especialista nisso. Mas o que eu quero falar para vocês agora, tá? Quando eu compreendi como funcionava verdadeiramente a realidade dentro de um mecanismo, um mecanismo matemático, um mecanismo científico. Quando você tem essa compreensão do que a vida é feita, como a vida funciona e como a realidade é criada, abrir a geladeira e vibrar abundância é fácil. É fácil por quê? Porque você aprendeu do que tudo é feito, do como a realidade é criada, quais são os princípios que regem matemática e cientificamente o universo. Fez sentido? Se você não tiver essa compreensão dos princípios da cocriação, como o universo funciona, você não vai conseguir fazer isso. E aí eu vou te mostrar, e eu quero te explicar qual é o mecanismo que faz com que isso piore. Então, vamos lá. O que você tem que entender? Tudo aquilo que nós estamos vibrando e o que faz a gente vibrar? O que determina a minha frequência vibracional? O que determina a minha frequência vibracional é a soma de todos os meus corpos, de todas as minhas partes. Vamos falar assim com uma linguagem bem simples. O que determina o meu código de barras no universo? O meu código de barras, minha assinatura vibracional. Quem aqui é Start Quântico? O Start Quântico é um e-book que eu criei com algumas técnicas. Ele é um iniciante, ele é um pré-holococriação, assim, ele foi criado bem com uma preparação para quem quer entrar num treinamento mais avançado, porque ele é uma primeira etapa, é um iniciante, assim, um pré, um básico, né? Só da forma da cocriação. Então, ele foi criado bem assim como só tem uma turma do holococriação em 2019, eu lancei o Start Quântico, sua assinatura eletromagnética, justamente para que as pessoas já fossem consumindo conteúdos e entrar super preparado no holococriação. Então, lá eu ensino isso. Então, o nosso código de barras, ele é... O que é o teu código de barras? A tua frequência vibracional. Ela é determinada pela soma daquilo que você está pensando, pela soma daquilo que você está falando, a tua fala tem frequência, teu pensamento emite frequência, teu sentimento emite frequência. Só que aqui no sentimento nós temos um detalhe. O meu sentimento emite frequência, mas aonde está o meu sentimento também está as minhas crenças, está as minhas emoções negativas, está o meu programa que está operando na sabotagem, no sabotador, no efeito reverso. Então, quando eu chego no meu sentimento, eu tenho a frequência do meu sentimento, mas das minhas crenças. Então, eu vou somar pensamento, palavra, eu estou somando mais, 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 eu estou criando uma soma. Eu vou somar aquilo que eu estou vendo, as imagens que eu estou vendo. Eu estou vendo imagens de morte, de discórdia, de crise, ou de felicidade, de alegria, de paz, de amor. As imagens que eu vejo através dos meus olhos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu toco, todos os meus sentidos estão sendo somados para codificar o meu código de barras. Então, eu tenho, a soma disso tudo, a minha crença, o meu sabotador, a minha emoção negativa, as minhas palavras. Vamos dar um exemplo para ficar bem didático? Imagina que você está pensando, me diz aí qual é teu sonho. Escrevem aí que eu vou pegar um aqui. Escreve um carro novo, sucesso, alma gêmea, ser mãe, ter consultório lotado, independência financeira, qual é o teu? Qual é teu sonho? Escreve aí, qual que é teu sonho? Porque enquanto vocês escrevem, o holococriação, ele é um treinamento para co-criadores de sonhos. Então, seja qual for o teu sonho, o holococriação te ensina a co-criar, a materializar, tá? Porque ele é, ele atinge todos os, os pilares, todos, ele é sistêmico, todos os avatares. Eu vi aqui, casa, sucesso profissional, namorado, é, ser holocet, que legal, você pode co-criar o holocet também. É isso aí. Vamos pegar aqui, é, 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 eu tenho, eu sou um co-criador, então eu co-crio a minha vida, mas eu não influencio no livre-arbítrio das outras pessoas. Existe uma forma assim de eu co-criar para o outro que eu ensino no holococriação. Existe também uma forma de você co-criar um combo de sonhos, mas só que existe uma única forma de você conseguir fazer isso que eu ensino no holococriação. Ó, vamos, eu vou fazer uma pausa aqui lá no que eu tava pensando só pra dar uma dica aqui pra vocês, tá? E equipe aqui me ajuda se eu não consigo voltar pra essa linha de raciocínio. Eu vou falar sobre o, eu vou dar um exemplo de três mentes e o sonho, tá? Me lembram pra eu conseguir voltar. Ó, eu vou fazer um, eu vou segurar esse exemplo aqui só pra falar sobre o combo de sonhos porque eu sei que é uma, que eu já vi várias perguntas aqui. Olha só, olha só, um monte de gente aqui ter um milhão na conta. Um dia, esse foi o meu sonho e era o que me mantinha sempre indo pra lá. Olha só, que interessante. Pensa que você fechou o teu olho e você imaginou num único pensamento, tá? Ou me ouve, se concentra em mim agora. Agora para de escrever todo mundo. Agora para aí pra você prestar atenção. Para para todo mundo ser hologram. Ser hologram é só entrar pro hologram, gente. O hologram é gratuito. O holocet é o meu treinamento fechado. É o curso que paga as minhas contas, né? Porque a Elane não é um ser de luz, ela é uma treinadora. Ó, agora segura aí. Segura que eu vou falar pra você me entender bem direitinho prestando atenção em mim. Senão você não aprende. Agora eu tô sendo treinadora. Ó, olha só que interessante. Segura aí, chega de digitar agora pra você prestar atenção. Ó, você fechou teu olho e você está lá. Pensa que você estava pensando. e você começa a imaginar a tua casa dos sonhos, teu carro dos sonhos, teu marido, você é um sucesso profissional, teu cachorrinho de estimação, tudo isso lá dentro. Tudo isso. Qual a chance que você tem de cocriar isso? 10%. 20%. Viu? Para de digitar pra ouvir o que eu tô dizendo. Vocês já vão voltar. Por que que isso acontece, gente? Isso é o holococriação. Isso é uma aula de aula com a criação pra vocês entenderem o que que é o treinamento mais avançado e completo do mundo em criação da realidade. Olha que lindo. Quando você está aqui criando um monte de pensamentos, todos esses pensamentos estão dividindo a tua frequência. E aí você está colocando o teu potencial de criar essa realidade, ela está sendo dividida. tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Bloqueie os comentários. Alguém falou bloqueie os comentários. Acho que eles nem ouviram o que eu falei para os comentários. Para os comentários para vocês me ouvirem. Ó, vamos de novo. Nós vamos só entender o grande X da questão que é onde a gente erra. Quantos pensamentos eu coloquei aqui? 10. Então eu tenho 10% de energia e de força em cada um deles. Aham! Qual o meu poder de materializar? 10%. Entenderam? Agora, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar que é o mais importante? Qual que é a frequência vibracional? O que você quer se... O que você pensa ali? Você quer encontrar uma gêmea. Qual é o sentimento que você quer sentir? Amor, segurança, fidelidade, respeito. Fez sentido? É isso, né? Se é uma alma gêmea, esse é o caminho. Mais ou menos isso. Pelo menos, mais ou menos. Cada um com os seus sentimentos ali. Agora, vamos pensar o seguinte. Coloca a mão aí. Vamos pensar no animal de estimação. Qual é o sentimento que eu quero com o meu animalzinho de estimação? Agora, fecha ali. Fecha o olho. qual é o sentimento de estar na casa dos teus sonhos? Pensa, como eu me sentiria se eu estivesse agora vivendo na casa dos meus sonhos? Talvez você possa sentir otimismo, sucesso. Tá me entendendo? O que colapsa os nossos sonhos é a frequência que estamos vibrando. A frequência de encontrar a minha alma gêmea, de viver o meu grande amor é diferente de ter o meu animal de estimação, de ter o meu carro dos sonhos, de ter um milhão na conta. Então, parte de todo esse combo de sonhos nem está sendo processado. E isso faz com que a gente demore muito tempo para cocriar tudo isso porque estamos fazendo um combo de sonhos. Mas dentro desse combo de sonhos, o que colapsa é a nossa frequência. então existe uma forma, existem técnicas para combo de sonhos, como eu chamo no holococriação, mas do contrário, você está destruindo, não seria destruindo, seria anulando, teu sonho está evaporando, se dissolvendo no universo porque ele não tem a energia ressonante para a sua materialização. Fez sentido? Então vamos voltar lá para o exemplo que eu estava dando. Então vamos supor que o meu pensamento é ter uma casa e aí eu tenho um sentimento, que sentimento eu sinto em relação a isso? O que eu sinto, qual o sentimento de ter essa casa? O que eu estou vibrando nessa frequência? E qual que é as minhas ações em relação a isso? O meu comportamento, o restante da soma disso tudo? Então talvez eu tenha um pensamento eu sou rico, eu vou somar com um sentimento de escassez, com uma palavras negativas, eu não vou conseguir, não vai dar certo, então eu somo o pensamento, meu pensamento é eu sou rico, mais sentimento de escassez, mais falta, mais pobreza, mais negatividade, igual a? Fez sentido? Então é a soma disso tudo, quando você começa a se alinhar, você começa a compreender que a soma muda, qual é o meu pensamento? Ter prosperidade, ter riqueza, um milhão na conta, mais sentimento de vitória, sentimento de vencedor, palavras que te empoderam, eu sou um vencedor, eu sou rico, eu já consegui, eu sou grato, fez sentido? mais, mais as imagens que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou agindo, aquilo que eu estou experienciando, e aí eu tenho uma soma, eu tenho uma soma, que é o código de barras do meu sonho. Então, quando nós entendemos do que, como se colapsa sonhos, o que é a realidade, como funciona a vida, qual o sentido da vida, fica mais fácil eu estar na mais profunda miséria, morando embaixo da ponte, fechando meus olhos e visualizando a BMW, a riqueza, sei lá, não importa qual é teu sonho, é só uma metáfora. Por quê? Porque você entendeu a matemática. É como se você não tivesse dinheiro e você tem, você ganhou cinco pilinha de alguém, de um motorista de carro, você tem cinco reais. Cinco reais é cinco reais para oito bilhões de pessoas no mundo. O que ele pode mudar é ser um dólar, ser três euros, ser não sei o quê, mas ele vai ser cinco reais de qualquer forma, independente de que moeda. Não importa. Cinco reais é cinco reais para qualquer pessoa na face da Terra. Significa que quando você entende como funciona a vida, do que é feito a realidade, do que são feitos os nossos sonhos, como que eu devo funcionar para que as coisas que eu quero aconteçam, é uma matemática. Igual cinco reais, é cinco reais para qualquer pessoa no mundo. Eu entendi isso. Eu entendi que eu só poderia criar na minha vida o que saísse de mim. Só. Só. Por quê? Porque nós temos um campo ao nosso redor, um campo atrator, que ele é elétrico e ele é magnético. Ele vai e volta, ele vai e volta em coerência cardíaca, harmônica ou desarmônica. Que vocês vão aprender no Holocine, que eu já fico louca de vontade, deixa eu falar tudo aqui. Então, o que é importante você entender hoje? Não há como você vibrar na pobreza, na escassez e ter riqueza. Cinco reais não vai se transformar em cinco milhões. É cinco reais. É cinco reais em qualquer local do mundo. Então, é isso. É uma matemática. Significa que a única forma que existe de mudar aquela realidade é você sendo o que você quer ter. Mas por que que eu preciso fazer isso? Porque cientificamente, matematicamente, o que está saindo de você é essa vibração, esse código de barras. Lembrando que esse código de barras não é o que você quer. Talvez você queira eu sou rico, eu quero riqueza, eu quero ficar rico. Você não vai ser rico apenas por querer ser rico. Nós não materializamos aquilo que queremos. nós materializamos o que somos. Não adianta eu querer riqueza e ser uma pobre coitada miserável que julga, que mente, que se menospreza, que se diminui, que não se ama, que reclama, que é negativa. Não há como. Eu posso me ajoelhar e pedir por riqueza uma encarnação inteira. O máximo que pode acontecer é eu viver numa mediana vida que hoje eu pago as minhas contas e amanhã atraso dois, três dias. Mas não há como ter riqueza porque cinco reais é cinco reais para um mendigo e para a pessoa que tem um bilhão na conta bancária. Significa que essa essa frequência vibracional que você vibra, a frequência que você vibra é a soma dos teus, das tuas partes. É a soma do que você está ouvindo, ouvindo das pessoas, escutando. Você está escutando um treinamento, uma técnica de reprogramação mental que diz eu sou linda, eu sou poderosa ou você está ouvindo o dia inteiro coisas ruins, crise, morte, dificuldade. O que você está ouvindo? Isso é somado. Soma o que você ouve, soma o que você olha. Você está olhando para a pobreza, para a crise, para a dificuldade, você está olhando para a riqueza, para a felicidade, para as coisas belas, para as coisas que você quer ter, que você quer viver. Você está falando o quê? Você está falando eu posso, eu posso estar nessa situação, eu posso estar nessa situação, mas eu sou. eu posso estar pobre, eu posso estar com dívidas, mas eu sou rico, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou incrível, eu posso estar na pobreza, mas eu sou, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou rico, eu sou sucesso, eu sou o amor, eu posso estar nisso. O que você está falando, o que você fala tem frequência, o que você sente, você sente que sim, que você consegue, ou você sente a dificuldade, a luta, o pesar, a tristeza, a miséria, a dificuldade, o julgamento, o julgamento, a tristeza, a tristeza, a angústia, tudo isso é somado. Soma isso, mais isso, mais isso, mais isso, que cálculo a gente tem? O cálculo é a tua frequência e a tua frequência é ela que volta para você. Nada pode entrar no teu campo quântico e isso é lei, a não ser uma única exceção. Então me ouve que talvez você seja exceção e aí, nada do que eu estou falando para você, você tem que sair dessa live agora, porque está perdendo tempo. A única exceção, me ouve, talvez seja o teu caso, existe uma única exceção de eu estar errada. se você tem certeza que você chegou no planeta numa nave espacial, porque você é um extraterrestre, eu acredito que as leis que regem esse universo não funcionam na tua vida. Agora, se você tem certeza absoluta que você nasceu da barriga da tua mãe, se existem provas, vai pedir para tua mãe uma prova de que você realmente nasceu daquela barriga, porque se você nasceu daquela barriga, todas as leis do universo regem a tua vida, a tua, a minha. A de oito bilhões de pessoas. Quer um exemplo? Nesse planeta existe a lei da gravidade, correto? Então, eu não posso decidir, eu quero voar agora. Não consigo, porque a lei da gravidade está operando sobre a minha vida agora e ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir sair voando, a não ser que ele seja um extraterrestre e veio de um outro planeta e aí as leis cósmicas desse planeta não funcionam para ele. Está fazendo sentido? É lindo quando a gente começa a desmistificar e cumprir. Caramba, é verdade! É verdade! Isso eu quero te dizer, se eu consegui, se o outro conseguiu, você também consegue. Você só não está conseguindo porque você não sabe fazer. Mas existe um jeito certo de fazer. e esse jeito certo, ele depende da tua limpeza, da cura, da reprogramação, das feridas, dos perdões, do amor. E se a gente for pensar nisso, caramba, o que são as religiões? Não importa qual é a tua religião, não importa qual é a minha, não faz importância para a gente, mas onde todas elas se encontram? Elas se encontram no amor, elas se encontram no perdão, elas se encontram na gratidão. É ou não é? E tudo se resume a isso. Quando você começa a perdoar, quando você começa a ser grato, quando você começa a ser o amor, você começa a aumentar a tua frequência, você está saindo da dificuldade, daquilo que te prende, daquilo que te prendeu, que te trancou. E nada do que você faz dá mais certo. É por isso que eu criei o Holocine, porque eu passei, eu fiquei cinco anos lá, cinco, um que um aluno meu fica um dia, 24 horas, 21 dias. Eu precisei ficar cinco anos lá, experienciando, aprendendo, como se fosse o meu estágio para hoje ser quem eu sou e ter o conhecimento que eu tenho. Então, não há necessidade de você ficar ali batendo tua cabeça na parede, porque o que faz a gente bater a cabeça na parede é resistência. Quando resistimos, o problema persiste, quando eu solto, aceito, ele cumpriu a sua missão, porque eu só posso mudar o que eu aceito. Então, então, como que eu posso vibrar na prosperidade, mesmo sem ter o que comer em casa? para mim, é consciência. É entender que cinco reais é cinco reais para qualquer pessoa na faça terra. É entender como funciona a vida, como funciona a realidade. É entender que eu só posso viver abundância, riqueza, prosperidade, se ela sair de dentro de mim. É ser para ter. É ser para ter. Porque a minha vibração vai para o universo e retorna mais para mim. Ela vai à prosperidade que eu estou sentindo e retorna mais para mim. Olha que interessante, o que eu vou te falar para a gente finalizar. O que é abundância? É você ter um milhão na conta? Não. Não é. abundância é você com a frequência da riqueza. É abundância. Qual a frequência da riqueza? É abundância. E você sabe o que é abundância? Abundância é você abrir a geladeira e não ter nada para comer lá dentro. E você fechar ela e dizer Deus, obrigada pela minha abundância porque eu tenho uma geladeira, porque eu tenho uma casa para morar, porque os meus filhos estão ao meu lado, mesmo que dormindo comigo no chão. É sentir abundante do que o dinheiro não compra. É estar com os teus filhos, é estar buscando o conhecimento para sair de onde você está, porque você tem mente, tem consciência, tem saúde, tem sanidade mental para você aprender e entender o que eu estou falando e continuar caminhando em direção aonde você está indo. Abundância é agradecer pela abundância por ter um copo d'água para tomar. Isso é ter abundância. E quando eu vibro na abundância, eu crio o que? A abundância. Quer sentido? Quando eu me sentir abundante na miséria que eu estou vivendo, mas eu estou me sentindo abundância, abundante, eu sinto a abundância de sentir o vento bater no meu rosto, de ter uma casa, de ter uma roupa, de estar ao lado dos meus filhos, não importa se eu estiver embaixo da ponte. Eu tenho uma ponte para me abrigar e eu sou grata por essa ponte. É isso que faz você ter a consciência da riqueza. Semelhante atrai semelhante igual atrai igual. Isso é lei, isso é matemática. Em que? Frequência. Então, a semelhança que sai de você precisa voltar igual. O igual atrai igual. O semelhante atrai semelhante. Então, a tua frequência precisa ser igual. O que sai tem que ser igual ao que vem. Então, significa que quanto mais abundância você tiver, quanto mais riqueza você tiver, não é riqueza, é você se sentir rico por ter um copo de água para tomar, por ter uma geladeira mesmo que vazia. Tem pessoas que nem sequer tem a geladeira. É por você ter um prato, é por você ter uma coberta, uma roupa para se vestir. Quando nós vibrarmos na abundância de todos os mínimos detalhes que estão ao nosso redor, nós passamos a vibrar em ressonância com a riqueza que tanto almejamos. A única coisa que você precisa fazer é compreender os princípios da cocriação, das leis cósmicas do universo, as leis que regem este planeta. E as leis são iguais para mim, são iguais para você, são iguais para todas as pessoas na face da Terra. E isso significa, guarda isso com você, isso significa que se uma pessoa conseguiu, todos conseguem porque todos estão sobre as mesmas leis universais. o que diferencia é a crença que você tem dentro de você. É a crença que te limita. Quando você reprogramar essa crença e tudo passar a vibrar naquilo que você conscientemente quer, você atinge aquela vida que você tanto almeja. Mas para isso existe um caminho, um caminho de se livrar do lixo que você carrega dentro de você de desintoxicar a mente, desprogramar a mente, desinstalar os programas que foram instalados na tua mente, qual é a tua idade? Responde aí para você, responde para você, que eu vou te dizer uma coisa, responde, quantos você tem? Eu tenho 39. Quantos anos você tem? E aí, hoje, você tem um software aqui dentro rodando há 30 anos, 40, 50 anos, 60 anos, qual a tua idade? O software está rodando a vida inteira na sua cabeça, o mesmo software de quando você era pequenininho, só que você nunca passou um antivírus, você nunca atualizou o software. Atualizar o software é dizer, caramba, é verdade, isso aqui pode ser desinstalado, não me serve mais. Rejeição, inferioridade, incapacidade, o software da escassez, o software da pobreza, o software do fracasso, você simplesmente aprendeu isso pelo padrão de como você foi criado, pela dificuldade que os teus pais tiveram. Só que você nunca passou um antivírus, você nunca desinstalou, você nunca reinstalou o software daquilo que você quer a partir de agora, é a mesma mente, é os mesmos comportamentos de uma vida toda. Então, o que você decide a partir de agora? sucesso, riqueza, confiança, segurança, felicidade, harmonia, paz, amor, esses são os novos softwares, essa é a reprogramação que a partir de agora, entendendo a realidade, conscientemente você decide. Faz sentido? E é isso que o holococriação ensina, é você reprogramar a sua vida e decidir a partir de agora, eu sou isso, eu escolho isso, essa é a vida que eu escolhi e não mais o que eu fui condicionado a ser. É lindo, né? E todos esses poderes estão dentro de nós. E está ali esperando simplesmente para ser ligado, ativado e passar a viver neste programa, nessa programação. Se isso que eu estou falando não existe, o que o que eu teria que acreditar que eu cheguei no planeta de uma nave espacial, mas eu sei que eu nasci da barriga da minha mãe. Então, então o que eu estou falando tem que ser verdade, não existe uma outra forma de eu ter saído de uma morte em vida, de 700 mil reais em dívidas, que se fosse 10 mil já seriam impagáveis. Como que eu saí de lá da depressão suicida, sozinha, sem remédio, sem ajuda e hoje eu sou a treinadora de vocês, eu fiz, eu fiz comigo o que eu ensino no holococriação e mais de 35 mil pessoas já fizeram em suas vidas. Então, é matemática, é ciência, se funciona comigo com eles, funciona com todo mundo, é óbvio, não há nenhuma explicação que possa justificar eu tenho sorte, ah, foi sorte, foi milagre, o milagre opera através de nós, o milagre opera através de nós, a sorte opera através de nós, se eu continuasse com a mentalidade de perdedor, de fracassada, de miserável, a sorte e o milagre não iria operar porque ele funciona através de mim e eu seria hoje ainda uma miserável, uma fracassada, uma pobre, coitada. Se tudo isso aconteceu na minha vida e hoje eu sou quem eu sou, a prosperidade que eu tenho, eu não preciso falar o que eu tenho, o que eu construí, mas só para você ter uma ideia, a prosperidade que hoje eu tenho, que nem é o mais importante, o importante é você acordar de manhã e dizer, uau, a vida é incrível e é isso que eu queria sentir quando todos os dias eu só queria morrer, então isso para mim não tem dinheiro que pague, mas o que eu ia falar quanto a prosperidade, a minha prosperidade, para quem for, logo a gente vai começar as vendas do co-criador milionário 2020, no co-criador milionário 2020, eu vou sortear para quem estiver no co-criador milionário a minha BMW X1, então isso mostra, sem com que eu tenho que dizer quais são os meus bens, para que você possa acreditar, nossa, é próspera, eu vou sortear para quem estiver lá, vai sair de lá com a chavezinha do meu carro, eu vou entregar no co-criador milionário 2020, então se eu tenho 700 mil reais em dívidas e eu tento 5 vezes me matar porque não tinha como pagar essas dívidas, tudo que eu queria era terminar com essa dor e hoje eu posso sortear a minha BMW que era o meu sonho, é porque eu consegui fazer isso comigo, mudei a minha vida, mudei a química do meu cérebro, mudei as minhas emoções, mudei literalmente a minha vida e hoje eu ajudo as pessoas a fazerem isso com as suas vidas, né? Então, a BMW é minha, então a gente só precisa saber fazer isso do jeito certo, né? Como se faz isso? A gente começa pelo processo de reprogramação, pelo processo de limpeza, limpeza do lixo, limpeza daquilo que nos impede e começamos a evoluir, a evoluir e conquistar todos os nossos sonhos, isso é o meu treinamento fechado, Olo 7, é o que eu ensino no Olo Cocriação, para você se inscrever na lista de espera, ele só vai abrir lá em agosto agora, nos próximos 15 dias, lembrando que antes disso a gente tem o Olo Cine gratuitamente e o Olo Cine, ele abre as vagas para o Olo Cocriação Turma 7. Então, tem pessoas que vão seguir comigo para o seu próximo nível, né? E tem pessoas que nesse momento não vão conseguir e o Olo Cine foi feito com o meu presente para o mundo porque eu tenho certeza que quem conseguir ou quem não conseguir todas serão transformadas e isso para mim não há valor no mundo que pague, né? Então, participa do Olo Cine porque ele é gratuito, né? E em 2020 a gente vai se ver presencialmente, é 4 de abril, né, Jacqui? Já tem data marcada, né? 4? 4. 4 de abril não está à venda ainda, tá, gente? A gente já começa agora. A prioridade é o Olo 7, as pessoas que entram no Olo 7 já têm exclusividade para o evento presencial, mas o evento presencial que é o Cocriador Milionário em 4 de abril de 2020 vai ser sorteado a minha BMW. Diga aí, equipe, vocês querem fazer alguma coisa? Foi? Isso? Então, tá. Queridos, então, isso, a Jacqui colocou o link aqui para vocês, a gente ouviu os recadinhos lindos, eu vi recadinhos aqui para a Jacqui também, bem lindo. Então, meus amores, quinta-feira, às 20 horas, estreia o Olo Cine. 20 horas, para quê? Para que você chegue em casa, faça um balde de pipoca, vá para o sofá e participe da estreia do Olo Cine. E se você quiser ajudar a formar uma grande rede de solidariedade, de amor, de ajuda ao próximo, pegue o link que a Jacqui colocou ali e manda, posta, faz stories, posta no teu Facebook, manda nos grupos de WhatsApp, convida as pessoas para que todo mundo possa ter a oportunidade de estar quinta-feira ao vivo conosco, ao vivo não, desculpa, às 20 horas. Olha só o que eu vou falar para vocês que eu lembrei agora. Nós criamos um grupo no WhatsApp só para receber e garantir o link do Olo Cine. Esse grupo, não existe conversa, não tem como ninguém falar, nem nós, nem vocês, vocês não conversam, é só para garantir que vocês recebem o link do Olo Cine. Acabou o Olo Cine, a gente exclui o grupo, tá? Os presentes também. É, então ali é legal vocês entrarem no grupo do WhatsApp para você receber o link do Olo Cine, mas garantir os presentes também. Você recebe vários presentes nossos, meus, tá? Então, a Jack colocou aqui, ó, e tem no site, né? Ó, é bem fácil, entra no Olo Cocriação, é, www.olococriação.com.br É, ó, entra no www.olococriação.com.br barra WhatsApp. E aí você vai direto para o WhatsApp. Lembrando, é um grupo só para receber os presentes e garantir que você vai receber o link do Olo Cine. Vai que na hora você não recebe o e-mail, né? Então, isso garante. Não se preocupa que o grupo não tem nenhuma conversa e no momento que acabar o Olo Cine a gente exclui. Porque eu mesmo não gosto de ficar entrando em grupo nenhum, tem a memória, a gente tem um monte de coisa, a gente tem que trabalhar focado mesmo. O grupo foi feito exclusivamente só para garantir que você vai receber o link, tá? Agora, se você quiser participar do meu grupo, aí a gente tem um grupo lá no Telegram que é o Ologram. Nesse grupo eu mando conteúdo, eu mando áudios, técnicas, mesmo com o Alucete ele vai continuar, então a Jaque coloca o link aqui também do Ologram. Lá sim é um grupo que não tem conversa entre nós, mas vocês recebem vários conteúdos meus, tá? O WhatsApp é só para você receber o link do Alucine e os presentes. Quem está lá no Telegram não precisa entrar no WhatsApp porque lá vai ser colocado o link dos presentes e do Alucine também, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, eu quero saber se o Elaine responde de hoje foi legal, se ele te trouxe respostas, a única forma que eu tenho de saber de continuar fazendo isso para vocês é vocês agora devolverem toda a energia de troca, eu estou aqui doando meu conhecimento e agora qual a tua forma de devolver tudo isso para o universo corre lá para o Instagram deixa o teu recado nem que seja Elaine foi incrível para o universo perceber que você sim está trocando essa energia de dar e receber uma das leis do universo é dar e receber dar e receber se não existe dar e receber da sua parte você tranca o fluxo de cocriar e manifestar sabe por quê? porque se você está aqui com o intuito eu não vou nada só quero teu conhecimento sua besta eu estou aqui só para adquirir teu conhecimento e você acha que quando não há energia de troca você vai conseguir manifestar o que você quer não gente porque existe leis do universo então sempre que você estiver agradecendo e não significa ela deixar o comentário é só uma metáfora tá gente mas é importante você entender que tudo é energia de troca Elaine está aqui e eu preciso estar aqui por quê? porque eu entendi toda prosperidade que eu tenho abundância que eu tenho a felicidade que eu tenho se eu não ajudar as pessoas a conquistarem isso a minha felicidade e abundância também tranca então eu também preciso fazer essa energia fluir mas e você? o que você está fazendo para fazer com que a tua energia se movimente dinheiro é energia o teu sonho é energia prosperidade é energia tuas atitudes são energia tem mais um detalhe quando nos colocamos em posição de recebimento lei de Newton a cada passo que você dá existe um efeito contrário vindo em tua direção para concretizar aquilo que você quer cada passo que você dá tem um mais próximo de você cada passo que você dá os teus sonhos são mais próximos de você então dar e receber dar e receber dar e receber eu costumo dizer guardar isso com você eu aprendi uma coisa pra mim a lei ela não é dar e receber a lei é dar 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 e receber se faz sentido me conta lá nos comentários tá bom? lene responde um beijo de luz quinta-feira a estreia do holocine quântico às 20 horas ok gente? amanhã tem live de novo isto é real histórias reais de pessoas iguais a você e eu quero que você seja comigo ao vivo tá bem? pode ir no youtube e ativar o sininho vem vem eles ficam falando muito tempo vem 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 vai lá vai sininho do youtube já tá a live já tá lá no youtube então entra lá em youtube.com barra elane orives clica na live e ativa o sininho pra você não não perder amanhã a live você vai ser notificado no seu celular jaque vem não cabe cabe sim vem e você vai falar sobre o holocine agora é jaque eu sei que eles adoram ver vocês vai holocine tem mais gente chegando vem vem gente holocine nossa tô descabelada vem abaixa vai lá holocine holocine quinta-feira 20 horas tem que se inscrever www.olococriação.com.br a gente vai enviar por e-mail no telegram e também nos grupos de whatsapp quinta-feira dia 1º é a estreia todo mundo com pipoca juntinho chama todo mundo chama família chama amigo une todo mundo que vai ser demais manda beijo Laura Laura qual foi a maior cocriação que você aprendeu do 10 tira 10 na prova manda beijo pra todo mundo beijo 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 ah no alocine tem a depoimento da Laurinha também beijo gente beijo de luz tchau 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 des liga eis tchau 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 tchau